Um espaço dedicado ao bem-estar, à moda e ao bom gosto. Nós vamos mostrar pra você agora uma trajetória de sucesso dessa empresária que investiu no ramo de confecções femininas e vem crescendo bastante a cada ano. O gosto pela moda diferenciada vem desde a adolescência. Os looks usados na academia sempre chamaram a atenção dos outros alunos. Foi assim que essa empresária decidiu investir no segmento. Trabalho com o fitness, que é a marca Vestem. Trabalho com Maria Geisha, que é uma moda mais jovial, uma coisa mais fashion, mais noite. E você encontra um pouquinho de cada coisa, e também trabalha com acessórios também. O atendimento personalizado caiu no gosto da clientela. As vendas aumentaram e há quase um ano a Paula Morim foi inaugurada. É algo que não tinha na cidade. Que hoje posso dizer que Paula Morim Fashion Club é uma loja diferenciada das demais. O atendimento é personalizado para cada cliente. Aqui, elas encontram, além de um bom bate-papo, peças de qualidade e marcas exclusivas. O mercado que vem sendo conquistado aos poucos, com muita dedicação e esforço de todos os envolvidos. Esse é o sucesso da Paula Morim. E agora estou entrando na loja virtual, no segmento online, e pretendo atender todo o Brasil com esse mesmo carinho que eu atendo aqui na loja física. E agora estou entrando na loja virtual, no segmento online, e pretendo atender todo o Brasil.